A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você viu os astros dela. Ela está a todo galope o tempo todo, ritmo acelerado por terras selvagens, campos de batalha devastados. Ela está com pressa para chegar a algum lugar, ou fugindo de algo. De qualquer modo, significa algum problema. Ficaria surpreso se ela não estivesse com problemas. Ela sempre cutucou a onça com vara curta. Entregas da corte aqui, conspirações de magos ali. O que você esperava? Não sei. Acho que eu pensei que assim que finalmente nos reencontrássemos, as coisas se acalmariam. Pelo menos por um tempo. Calma. Com a Yennefer? Boa sorte. No sonho, fui e encontrei a Ciri. Depois treinamos. Que época boa. Hum, que diabinha. Treinei crianças mais rápidas, mais fortes, mas nenhuma com a personalidade dela. Não acabou bem, não é? Seu sonho? Não. A caçada selvagem apareceu e atacou a Ciri. Eu não conseguia me mexer. Fiquei lá paralisado. Foi só um sonho. Esse é o problema. Foi mais que isso. No passado, quando a Ciri aparecia nos meus sonhos, alguma coisa estava errada. Ela estava em perigo. Ensinamos ela a se defender de qualquer coisa, incluindo aparições. Logo vai amanhecer. Hora de ir. Espera. Me mostra a carta da Yennefer. Pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada. Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira, foi o que ela escreveu. Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira. Tudo o que podemos fazer é seguir o rastro dela, então... Pare de falar por um minuto e me dê a carta. Bem, olha só pra isso. Tem mesmo o cheiro de lilás e groselha. Você ia ler, não cheirar. Devemos nos encontrar em breve. Arbusteira perto de Vizima. Nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho unicórnio. O unicórnio empalhado. Usamos uma ou duas vezes, em certas situações. As coisas que esses jovens fazem hoje em dia. Voltando ao assunto. O que você acha? O quanto estamos atrás da Yennefer? Dois ou três dias. O rastro é recente. Mas parece que ele leva à estrada principal. Lá pode ficar meio confuso. Você ouviu isso? Ouvi e senti o cheiro. Carniçais. Trâgo. Trâgo. Vámonos! Próximo! É claro, quando exércitos passam, necrófagos vêm atrás. Vamos logo antes que apareçam mais. Vamos lá. 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 Socorro. Alguém. Vamos lá. 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 Vamos lá.